Clube do Livro, na série 3.3 Unicinos FM, também na TV Unicinos. O programa de hoje é sobre o Filho Eterno do Cristóvão Teza. Camila Queu, como é que está? Tudo bem? Tudo bem, Rodrigo. Tudo legal, certinho. Fernanda Schmidt, olá. Rodrigo, tudo. Quanto tempo. Tudo certo? Tudo. Bem-vindo à nova temporada aqui do Clube do Livro. Obrigada. Também estamos aqui hoje com Jéssica Zang. Olá, Jéssica. Olá, Rodrigo. Tudo bem? Tudo certo. Jéssica Zang, inclusive, que foi quem sugeriu o livro para a gente, Cristóvão Teza, ou Teza, ou Filha Eterno, então. E vamos bater um papo sobre esse trabalho aqui, então, do Cristóvão Teza, que foi premiado Prêmio Zafra e Bourbon, Prêmio Portugal Telecom, Prêmio São Paulo de Literatura, Melhor Livro do Ano, Prêmio Jabuti, Melhor Romance, Prêmio Bravo e Prêmio APCA. Então, acho que ele chega com bastante... É, peso. Bastante peso aqui, né? Até eu vou alargar um pouquinho aqui porque está meio cansado, assim, de segurar o livro. É, alguns críticos apontaram, assim, que dessa época foi uma das grandes obras literárias de destaque. Então, realmente, um livro bem interessante e, assim, bem gabaritado, digamos, né? Com todos esses carimbos de premiação aí, né? Mas antes de falar sobre o Filho Eterno, vamos, então, falar sobre o Cristóvão Teza. A gente vai saber agora quem é o autor Cristóvão Teza com o Joyce Horish. Cristóvão Teza nasceu em Lages, Santa Catarina, em 1952. Mudou-se para Curitiba, no Paraná, com oito anos de idade. Cidade que serve de cenário para boa parte do que escreve. Em dezembro de 1974, foi a Portugal para estudar letras na Universidade de Coimbra, matriculado pelo convênio luso-brasileiro. Como a universidade estava fechada pela Revolução dos Cravos, ele passou um ano perambulando pela Europa. Com dez romances já publicados, uma das marcas da literatura de Teza é a presença de mais de um narrador, como na obra chamada Trapo. Doutor em literatura brasileira, ele também é professor de linguística na Universidade Federal do Paraná e colaborador dos jornais Folha de São Paulo e Gazeta do Povo de Curitiba. Esse é o Clube do Livre, então, na TV Unicinos, também Unicinos FM. O pessoal que sempre está acompanhando o nosso programa pode também achar ali no YouTube, youtube.com.br tvradiunicinos. Os programas de todas as temporadas aqui que são Missas TV e Rádio. E para falar do Filho Eterno agora, do Cristóvão Teza, a gente começa então com os nossos primeiros apontamentos e começa com Jéssica Zank. Bom, eu acho que esse livro, eu li ele no meu ensino médio, eu precisei ler para fazer vestibular, enfim, e também era um livro cobrado em sala de aula. E a primeira vez que eu li esse livro, eu fiquei bem desconfortável, principalmente nos primeiros capítulos. Desconfortável no sentido de ficar irritada, eu fiquei, às vezes, até meio incrédula com o autor, né? Porque um autor falar, enfim, é uma obra autobiográfica, enfim, e então a forma como ele retrata esse filho, alguém quer ter um filho, sabe? E ele retrata de uma forma muito fria, muito distante, querendo distância do próprio filho, entendeu? Então eu fiquei bem, eu fiquei triste em alguns momentos, eu fiquei brava em alguns momentos, bem irritada, tinha vontade de não ler mais, mas ao mesmo tempo, eu tinha muita vontade para saber como é que seria essa relação mais para frente. Mas é um livro que vai amansando, digamos assim, ao longo dos capítulos. É aquele primeiro choque inicial, o filho nasce, anos 80, ninguém sabe o que é a síndrome de Down. Então é tratada como mongolismo, então pessoas mongoloides, nossa, ter um filho mongoloide era o ó na época. Então, mas ao longo do tempo e ao longo da obra, essa questão vai se amansando, assim, então é uma obra de impacto inicialmente, isso que mais me deixou incomodada. Fernanda Schmidt? Eu gostei do livro, mas vendo o depoimento da Jéssica, é interessante as reações diversas, né? Porque eu não tive raiva, pelo contrário, tipo, eu achei normal o que ele estava retratando no livro, apesar de que é uma coisa extremamente forte, né? Ele rejeita o filho, mas eu, tipo, a professora, eu to aí como professora uns dois anos, assim, e era uma coisa que a gente infelizmente encontrava no dia a dia do magistério também, né? E, então, pra mim pareceu normal, o livro todo parece, na verdade, que é um fluxo de consciência, né? Sim. Tipo, a narrativa dele tem poucos diálogos, enfim, os personagens ali é pai e filho, basicamente, o que torna, pra mim, assim, a leitura um pouco cansativa, porque eu gosto muito de livros com diálogos, tipo, de ter a interação entre os personagens e o que tem pouco, porque, na verdade, mostra muito a interação entre pai e filho, assim. Mas eu acho que é legal a reflexão que o livro propõe, né? Tipo, esse relato de experiência entre os dois, e daí até ele fala, assim, da questão da síndrome de Down, do que é normal e do que é normal, e daí tu fica pensando, realmente, o que é normal, o que não é, né? Então, com certeza, indico a leitura. Não é nos livros preferidos, pelo estilo do autor mesmo, assim, mas, com certeza, é um ótimo livro. Camila, o que é? Eu, olha, eu fico bem com a Jéssica e com a Fernanda, assim, de uma forma bem equilibrada, com essas impressões delas. Eu achei o livro pesado, é uma temática pesada, sim. Em alguns momentos, eu fiquei com esse desconforto que a Jéssica falou, em alguns momentos, eu fiquei com raiva do escritor, né? Do autor ali, né? Conforme ele vai conduzindo as relações dele, as relações que eu não... Ok, aí o Rodrigo até comentou comigo isso na redação. Ah, Camila, mas é um livro sobre pai e filho, né? Mas eu gostaria, assim, de uma proximidade, de ver essa proximidade dele com a esposa, com a mulher, que ali no livro é apagada, essa figura da mulher, e o Rodrigo bem lembrou a da filha também. Isso foi uma coisa. Ao mesmo tempo, eu fico pensando que o autor foi corajoso, porque ele não foi hipócrita. Porque muitas vezes as pessoas são hipócritas, né? E elas não admitem, elas querem dizer que, ah, tudo bem, eu não tenho nenhum conflito com o meu filho. Eu amo o meu filho do jeito que ele é. E não é assim. Existem conflitos, existem decepções, porque todos os filhos são idealizados. Então, eu fiquei muito ao mesmo tempo, que às vezes eu ficava com raiva das atitudes dele, e ele não fez nenhuma atitude covarde, assim, exageradamente covarde, mas ao mesmo tempo eu pensava, poxa, mas ele é corajoso, porque ele realmente se despiu, e falou aquilo que a gente sente muitas vezes, e fica com vergonha, com pururidos de falar. Então, pra mim, eu acho que isso, assim, é um grande ganho do livro. Ele não tem vergonha disso aí. Ele admite, ele não é hipócrita. E mais, uma coisa que a gente vai falar mais adiante, mas eu acho bonito nisso, é que ele cresceu junto com o filho, porque ele tem uma coisa, meio um complexo de Peter Pan. Então, eu acho que ele cresceu junto com o filho, e a gente consegue perceber esse amadurecimento dele durante a narrativa, porque ele mesmo diz, né, em algum momento, que ele tem dificuldade de crescer. Enfim, né? Eu acho interessante essa coragem que a Camila traz, e essas experiências nossas são diversas, mas eu acho que cada um pode realmente pegar um pouquinho de cada um e falar isso, né? Eu também fiquei, como a Jéssica ficou consternada com algumas coisas que ele falava, também acho que é muito real, como a Fernanda falou, e acho que é a coragem, como a Camila disse. E no começo do livro, tem aqui duas citações, que eu acho que falam muito bem sobre isso, acho que ele meio que já dá o tom desde o começo. O Thomas Bernhard, ele traz aqui, queremos dizer a verdade, no entanto, não dizemos a verdade. Descrevemos algo buscando fidelidade à verdade, e no entanto, o descrito é outra coisa que não a verdade. É realmente isso, né? Ele não é hipócrita em momento algum, ele realmente, quando ele recebe a notícia de que o filho dele tem síndrome de Down, quando ele nasce, ele fica consternado, ele não queria que o filho dele tivesse essa síndrome. Não aceita tão bem assim, né? E o Kierkegaard, ele bota também aqui, um filho é como um espelho no qual o pai se vê, e para o filho, o pai é, por sua vez, um espelho no qual ele se vê no futuro. Só que, por causa do Felipe, que é o menino, o filho eterno, né, do título, não existe futuro, né? Porque ele não tem esse tipo de contato, né? Perspectiva de passado, futuro, presente. Para ele, é o presente de sempre, né? Ele não consegue viver isso, então, eu acho que o Cristóvão Anteza, ele foi muito feliz com isso, sabe? O livro que ele escreveu, é um livro que é muito difícil de ler, não é uma leitura aquela, aprazível, de pegar assim, ah, no fim da tarde, de começar a ler o livro, não. Eu me peguei várias vezes, não querendo ler o livro, mas como a gente está aqui, né? Ele, porque as coisas que ele fala são duras, né? São. Rodrigo, eu não sei se, né? As gurias também devem ter tido essa impressão. Não são coisas assim, fáceis de serem assimiladas. Às vezes a gente até toma um baque e pensa, poxa, como é que eu me, como eu agiria no lugar dele? Eu me colocava muito no lugar dele e me via muito no lugar dele. E ele passa uma coisa extremamente assim, arrogante, sabe? E é engraçado que, apesar de ser, ele deixa claro que é autobiográfico, né? Tipo, logo quando a gente estava falando que ele cita uma obra dele, então deixa claro que é a história dele. E mesmo assim, ele corre esse risco de não ser atrativo, não ser uma pessoa querida, né? Sim. Tipo, coloca... Eles colocam muitas vezes como autista, né? Assim, no leeto da história, né? Até não sei até o quanto isso é. Ele realmente, ele vive num espectro autista ou se é uma coisa que ele coloca no livro como se fosse uma particularidade que tu poderia colocar como um... Sei lá, uma comparativa, né? Mas ele realmente é um sujeito difícil, né? Também. Sim. Ele tinha muitos problemas também com ele, né? Ele tinha essa questão da dificuldade de amadurecer. Então, ele tinha um filho, mas ele não ganhava dinheiro, ele não tinha uma profissão estabelecida. Ele era um escritor, mas que as obras que ele escrevia, ele não gostava. Parava na gaveta porque as editoras rejeitavam, né? Exatamente. Ele era um estudante, mas que não gostava de pra aula. achava aquilo tudo muito medíocre, não sei o quê. Então, ele tinha muitos problemas com ele. E as reflexões que ele faz ao longo da história também te incomodam um pouco. Tipo, o que ele pensa a respeito dele também me tocava em alguns momentos, sabe? Mas tem até uma parte que eu separei aqui que ele diz assim, alguém que vê, não alguém que vive. Que realmente parece que ele tá sempre observando, assim, né? E claro, né? O livro não é só isso. Depois do intervalo a gente vai falar mais sobre a história do livro, mas não é só também o relacionamento dele com o filho, mas também um pouco da história pregressa dele. Sim. Mas vamos pro intervalo rápido agora aqui no clube. Daí a gente continua falando sobre o Filho Eterno e fala, então, sobre a sinopse, sobre as dificuldades que o Cristóvão Teza como autor passa como pai dessa criança do Felipe. Então, depois do intervalo na Unicinos FM e também na TV Unicinos. e também na TV Unicinos.